Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius Executor! Oh, olha que isso, rapaz, Alanius está como executor neste vídeo de hoje, meus amigos! Estou até com medo desse negócio aqui agora, que minha cabeça pode rolar no final desse negócio! É isso aí, minha gente, eu estou aqui com o meu querido Alanius para poder trazer novamente fatalities bizarros, só que não de Mortal Kombat, claro, mas de um clone dele, podemos dizer assim, que é do jogo Mace the Dark Age, que é um jogo de Nintendo 64 aí, que eu e o Alanius jogamos bastante na época, cara, que é um jogo bem legal, inclusive, apesar de ter uns fatalities zoados, né? Mas antes de a gente começar a listar isso aí, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não ver a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius Executor! Pegue o seu machadão aí, rapaz, e comece falando sobre a primeira indicação deste vídeo de hoje! A gente separou aí algumas coisas bem estranhas, a gente vai começar aí com uma coisa bem light, começar com muito amor no coração, vamos ver essa execução dessa personagem chamada Namira! Quando a gente assistiu esse vídeo, inclusive, para poder pegar os fatais, ela estava na mira da nossa indicação! Nossa! Bora conferir esse negócio aí! É muito amor e carinho no coração, né? É beijinho, depois, para que matar? Vamos guardar, né? É melhor, vamos conservar bem! Cara, que porcaria, né? Fala sério! Cara, esse fatality é muito ruim, mano! O negócio se chama Mace the Dark Age, tá ligado? Tipo, a Idade das Trevas... E o que você faz na Idade das Trevas? Simplesmente guarda os seus inimigos numa garrafinha! Exatamente! É assim que você destrói os seus inimigos! É foda esse fatality mesmo! Porque, assim, primeiro, ela imita o beijo da Kitana! Tá na cara esse negócio aí! Ela deu um beijinho lá, um barulhinho... Aí o cara, só que ao invés dele explodir, ele encolhe... Aí ela pega o potinho e fala assim... Vou guardar esse brinquedinho aqui pra mim, pra poder brincar depois, qualquer dia... Dá até um barulhinho estranho quando ela guarda no potinho lá, que é exquisito! É, foi... Eu falei... Cara, meu Deus, pra que isso, velho? Os batalhos ali, eles são tão sanguinários... Dessa menina tinha que ser justamente... Se ela tivesse pisado no bicho ali, seria melhor! Pois é! Porque a gente já viu isso, né? A gente já viu o Ermac fazendo isso! O Ermac encolheu os caras, mas não foi com um beijinho, né? Mas encolheu e pisou em cima! A parte mais estranha é que a hora que ela pega o inimigo na mão, assim... O cara fica, tipo... Ah, tá ligado? Com a mãozinha pra cima, assim, mano... Você tá com uma espada na mão, velho! Crava no dedo dela! Você põe embaixo da unha, tá ligado? A espada, assim... Você vai ver se ela não solta! É muito bizarro! Mas calma! Porque vai piorar ainda, relaxa! Ah, piora! Agora vamos pra próxima indicação aqui, meu querido Alanius! Que é de uma personagem chamada Tarya! Que ela tem uma Execution, né? Que eles falam lá no jogo! Bem zoada também, que vocês conferem aí agora! Pois é, Alanius! Por essa eu não esperava! A hora que eu fui ver as execuções lá do mês de Dark Age, De eu poder relembrar e tal, eu falei, pô, legal! Sanguinário pra caralho! Chega na Tarya, o que ela faz? Ela transforma o cara numa galinha! Só isso! Eu juro que eu não entendi! Eu joguei muito o mês de Dark Age, eu tinha um jogo! A Tarya, na mira, eram personagens boas desse jogo! Ela tinha habilidades fortes, sabe? A Tarya, uma guerreira que luta com uma espada longa e uma daga na outra mão! Tá certo, ela é uma feiticeira! Mas, meu, num jogo com tanta agressividade ali, Transformar o cara numa galinha, ficou muito zoado, cara! Pois é, por que não transformou ele num molho de tomate? Que a gente vai chegar lá ainda! É, exatamente! Ela dava pra fazer isso! Mas veio essa porcaria, meus amigos, que vocês viram aí! Só que assim, no mundo de The Maze de Dark Age, Alannius, Quando o personagem transforma uma galinha, ele vai além, né, cara? Exatamente! É aí que a luta começa! Porque aí você vira uma galinha com superpoderes, cara! Não é mais qualquer frango! Aí você se torna pojo! Vamos dar uma olhada nisso aí! Aí, ó! Super frango! Tô falando, cara! Porque, além de voar, nunca vi galo voando, começa por aí, né? Você ainda consegue voar carregando seu inimigo! Você é um super frango! Você fica orgulhoso de ser encantado e se transformar num frango pelatário! E agora eu pergunto pra vocês aí, meus amigos, que estão assistindo aí agora! Que sentido faz você ter um frango num jogo que é mega violento, igual o Maze de Dark Age é? Onde o fatality do frango ali, nem pra ele explodir, explodir o cara junto, entendeu? Não! Ele pega o cara e sai voando! Por que ele não tacou o cara no chão, o cara virou amor de tomate, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, entendeu, também? Seria ruim, mas ainda estaria melhor do que simplesmente fazer o cara voar! Bica ele, tá ligado? Aproveita que você já tá na altura certa! Exatamente! Dá pra bicar umas regiões ali! Arranca os grãos ali, velho! Tanta coisa fazer, mano! Aproveita que você é um super frango e faz direito! Vamos aqui agora entrar no modo ladeira total, que a gente já tá esborrachado no chão, enrolando, porque esse é o momento de sofrimento total, começando com a quarta indicação, que tem muita relação com a quinta, vocês vão entender por que daqui a pouco. Só que agora vamos falar de Ragnar, que vocês conferem a execução dele aí, agora! Essa execução do Ragnar, ela começa muito bem, cara! Quando ele pega o personagem, coloca ali em cima, fura ele ali com os chifres que são do capacete dele e tal, eu falei, cara, que foda, que brutal, mano! Eu até cheguei a imaginar que, pô, ele vai partir o boneco no meio ali, né? Dá uma puxada, ele é forte e tudo... Não! A hora que ele pega o cara e joga no chão, o cara vai virar um molho de tomate, cara! Ele vira uma pomarola, como o Alanis diz pra mim, e não faz o menor sentido, entendeu? Porque se ele tivesse simplesmente pegado o cara e jogado no chão, não tivesse acontecido nada, ok! Já foi brutal ele ter pegado o cara ali com os braços e furado ele com os chifres do capacete e tal. Não satisfeitos, os produtores do jogo falaram, cara, que tal a gente fazer ele virar uma massa de tomate ali, entendeu? Um ketchup, quando ele cai no chão, não faz o menor sentido. Como é que o corpo desintegrou, Alanis? Eu não sei por que que levaram pra esse lado, né? Quiseram mostrar que ele é forte e tal, e tacou o cara no chão e esmagou. Meu, o nome do cara é Ragnar Blood X, machado de sangue. Ele não tem que transformar o cara em pomarola, ele tem que picar o cara com o machado, entendeu? Mas não, não. Machado a gente guarda, a gente dá uma de frisa, fura o cara com o chifre, e depois joga no chão pra fazer sujeira. É muito horrível esse Fatality, entendeu? Estragou um negócio que começou bem. Não, tinha começado muito legal. Pra mim ele poderia ser muito simples, atravessa o cara ali, dá aquela chacoalhada, igual o Frisa fez com o curirinha ali e tal, depois joga no chão, o cara dá aquela quicada e fica lá em cima da própria groselha ali, e tá tudo certo, entendeu? Mas não, eles quiseram ir além e acabaram estragando aquilo que era bom, e é por isso que, na nossa opinião, ele ficou pior do que o do Pojo. Porque o do Pojo, o da Tária, o da Namira, ainda tem a questão da piadinha, a questão do bom humor, a gente releva, mas esse daí realmente foi uma execução muito ruim, que acabou estragando uma ideia que era muito boa. Isso nos leva à última indicação aí, né, Alanios? Comenta aí, meu amigo. Antes dessa última indicação, eu gostaria de fazer algumas menções honrosas aqui, porque a gente tá falando dessas finalizações e tal, e talvez vocês tenham, quem não conhece muito, né, o jogo deve estar se perguntando, nossa, mas o jogo só tem coisa nesse nível, né, e tal, os caras tão falando que é violento. A gente separou dois Fatalities aqui pra vocês, que são interessantes, mas eles entram aqui com menção honrosa, porque eles são idênticos à Fatality de personagens do Mortal Kombat. Vamos dar uma olhadinha aí, a Koyasha e o Shaolong. Bom, eu acho que a gente não precisa falar nada, né? Tá evidente, um deles arranca o coração do cara, que é o que o Keno faz, e a outra dá as facadinhas da Milena, só que ela troca pras costas, não é na barriga. Então, seguindo agora pra nossa quinta indicação, o que poderia, qual a ideia que poderia ter sido mais estragada do que a ideia do Ragnar, né? Com certeza é uma ideia que já começou estragada, e vai terminar mais estragada ainda, que é a finalização de um jovenzinho chamado Mordos Kool. Vamos dar uma olhada nisso aí. E aí, senhor Caio, o que o senhor tem pra me falar dessa finalização aí do Mordos Kool, método antigo aí de se fazer estátua de tomate e elefante? É tão em um nível que eu fico até sem ter como explicar, entendeu? A minha indignação. Porque assim, ele está com uma massa, eu acho que é massa que chama aquele negócio, nessa bolota com os espinhos e tal, na mão. Ele joga o personagem pra cima, beleza, bacana demais, o cara ia bater no chão ali e tal, ia atifar todo, sei lá. Ele simplesmente dá mais uma porrada com a massa e ele milagrosamente vira uma pomarola. Por quê, cara? Por quê? Primeiro, por que diabos a primeira pancada jogou o cara pra cima, em vez de não começar, por exemplo, estourando a melancia ali? Gira o negócio, bate, estoura a jaca, acabou. Já ficava bonito. Gira o negócio, enrola no pescoço, puxa, acabou. Fica bonito. Mas não, vamos fingir que o negócio é um tacap. Então ele vai lá, gira, joga pra cima, já tá com problema aí. Porque o cara subiu inteiro, uma pancada, que é praticamente da mesma força. Porque pra jogar a altura que foi, e aí na hora que cai, ele gira e bum, tá tudo bem, tem a força que tá caindo e tal, não sei o quê. Não, mano, o cara não vai estourar, fazer um molho de tomate com o maluco ali. Se o Ragnar teve que jogar no chão pra fazer molho de tomate, essa bolinha aí não faz não. Exatamente, cara. Ele ficou muito bizarro, é muito escroto, entendeu? Então, ele é facilmente o pior fatality dessa lista que a gente comentou aqui. Eu acho que um dos piores fatalities do jogo também mesmo. Então, galera, nesse clima de pomarola aqui, agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo aí agora, poder comentar aqui embaixo o que você achou dessas execuções aí do Maze the Dark Age, se vocês jogaram esse jogo na época de 64, se vocês gostam do jogo ou não, quais seriam os piores fatalities na opinião de vocês. A gente vai adorar ver os comentários de todos, e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nós ficamos por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos!